Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Física com Edu, sou o professor Eduardo e hoje vamos falar a respeito de Lei de Coulomb, atração e repulsão das cargas. Vamos começar falando aqui sobre a parte de atração e repulsão das cargas, tá bom? Atração, atração e repulsão. Tá bom? Atração e repulsão das cargas, das cargas elétricas, tá bom? Elétricas. Ok. Tá, como que é pessoal, então, atração e repulsão das cargas elétricas? Na verdade é o seguinte, quando eu tenho uma determinada carga aqui, digamos que uma carga positiva, né, aqui eu tenho uma carga positiva e aqui eu tenho uma outra carga positiva, duas cargas de mesos sinais, né, duas cargas positivas. O que é que vai acontecer com essas cargas, a interação dessas cargas? Vai acontecer o seguinte, pessoal, essas cargas, na verdade, elas vão ocorrer a repulsão, ou seja, cargas de mesmos sinais, elas vão se repelir. Então vai ocorrer a chamada repulsão. Repulsão. Tá, é importante a gente ter isso daqui em mente. E agora se fosse cargas de sinais contrários, né, digamos que eu tenho aqui uma carga, só um momento, deixa eu organizar bem aqui, digamos que eu tenho aqui uma carga que é positiva, pode ser uma positiva. E digamos que eu tenho uma carga negativa, tá, uma carga negativa. Então o que é que vai acontecer, pessoal? Então, ou seja, essas cargas que tem o mesmo sinal, é sinal diferente, elas vão atrair. Então vai ocorrer a chamada atração, tá? Atração. Atração. Beleza. Após esse entendimento, essa análise, nós vamos diretamente para a lei de Kulub, né, que foi Charles Augustin Kulub. Ele fez uma experiência prática, né, e nessa experiência dele, ele conseguiu verificar que havia uma ação de uma força. E, de maneira matemática, como que a gente pode descrever? Vamos fazer a seguinte análise, tá, pessoal? Vamos colocar aqui uma carga, aqui uma carga, essa carga eu posso dizer que é positiva, eu posso pegar mais uma carga, eu posso dizer também que essa carga aqui é positiva, não importa. Então, é só um momento. Então eu posso dizer aqui que eu tenho duas cargas, tá bom? Então, duas cargas, e quando eu coloco essas duas cargas, uma certa proximidade, nós sabemos que vai ocorrer a repulsão entre elas, tá? A repulsão entre as cargas. Ok. Então eu tenho uma carga aqui, pessoal, que a gente pode dizer que é carga Q1, tá? A carga Q1. Então eu tenho uma carga aqui que eu vou dizer que é carga Q1. Eu tenho uma outra carga aqui que eu vou dizer que é carga Q2, é importante eu ter isso aqui em mente, tá? E essas cargas, elas estão distantes, elas têm uma distância entre elas, tá? Uma distância que a gente chama de D. Então, a lei de clube, né, ela é descrita da seguinte maneira. Nada mais é que a força elétrica, tá? A força elétrica que está envolvida é igual a uma constante carga, que é uma constante de permissividade no vácuo, que é usada na análise, o módulo da carga Q1 vezes o módulo da carga Q2 dividido pela distância ao quadrado. Ou seja, foi verificado isso que a força, ela é inversamente a distância ao quadrado, tá bom? Quanto a força aumentar, a distância... Para a força aumentar, a distância tem que diminuir. Então, quanto mais próximo, mais forte. Quanto mais distante, menos força, né? Então, basicamente, essa daqui é a análise da lei de clube. Então, vamos fazer um exemplozinho básico para a gente poder sedimentar esse conhecimento. Mas antes de fazer, na verdade, né, vamos descrever aqui. A constante K, ela tem um valor específico, tá bom, pessoal? E qual é esse valor da constante K? É uma constante eletrostática, tá bom? Então, é importante eu saber isso, que essa constante K é uma constante eletrostática. No vácuo, o seu valor é de 9 vezes 10. É um valor aproximado a 9 N vezes m² barra cúlubre, tá? Isso daqui é no vácuo. Constante eletrostática no vácuo. Tá? Depende do meio, tá? E geralmente a gente analisa no vácuo, tá? As cargas, a unidade da carga é cúlubre, tá? Homenagem é justamente a ele. Então, a carga em si, a carga... Eu vou botar só um C mesmo. A unidade é de... Cúlubre, tá? Cúlubre, que é o C. Isso. A unidade é de cúlubre. E a distância, né? É importante entender que a distância é dada em metros. Então, o D, distância, é dado em metros. É importante sabermos disso tudo, tá? Após toda essa análise, sabendo disso tudo, a gente pode fazer um exemplo. Imaginamos... Vamos pegar essa mesma carga aqui e vamos imaginar a seguinte situação, tá, pessoal? Que aqui, essa carga Q1, ela seja 20 cúlubres e essa daqui seja 10 cúlubres, tá bom? Então, seja 20 cúlubres e 10 cúlubres e a distância D, né? A distância D pode ser de 5 metros, tá bom? 5 metros. Então, se eu fosse usar a fórmula para fazer o cálculo, se eu quisesse calcular a força elétrica, então, eu só vou fazer o seguinte, tá bom? A constante K é 9 vezes 10 a 9 vezes a carga Q1, que seria 20, o módulo dela, né? Mas, como estão positivos, não vou nem botar em módulo, não. Aqui, 2, que seria 10, e a distância ao quadrado seria 5 ao quadrado. Então, fazendo o cálculo, pessoal, um cálculozinho básico para a gente poder ter a noção, a ideia vai ficar da seguinte maneira. A força eletrostática é igual a 9 vezes 20 vezes 10 dá 200, 200 vezes 9 dá 1.800. Então, eu tenho 1.800 vezes 10 a 9 dividido aqui por 25, tá? 25, que 5 ao quadrado é 25. Então, a gente só faz agora uma matemáticazinha básica. Eu tenho 1.800 dividido por 25, pessoal. Então, vamos fazer esse cálculozinho, tá bom? Então, eu vou pegar aqui 180 e vamos fazer um cálculo aqui para a gente poder resolver. Então, qual o valor que eu vou botar próximo? Se eu botar 5, vai dar aproximadamente 125. Se eu botar 1 vezes 25, vai dar 125. Se eu botar 6, 6 vezes... Se eu botar... Eu vou botar logo 7. 7 vezes 5 dá 35, tá? Vai 3. 7 vezes 2 dá 14. Com 3 dá 17. Então, o valor próximo seria o 7, tá? Então, vai sobrar 5, dá 50. E aqui eu vou botar o 2. 2 vezes 5 vai dar quanto? 50 também. Zero. Zero. 72, então. Tá? Então, eu estou querendo dizer para vocês que a minha força elástica... Elástica não, perdão. Força elétrica é igual a 72 vezes 10 a 9 N. Tá, pessoal? Então, isso daqui é importante. A gente está a par que o resultado... É isso aqui, tá? 72 vezes 10 a 9 N. Então, é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Obrigado. Um abraço. E aí O que é isso?